Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, neste vídeo aqui, nós vamos dar uma explorada em um exoplaneta que contém dois sóis. Nós vamos ter uma experiência de como que seria esse visual aqui. Imaginem a Terra só que com dois sóis, como seria isso? Como seria essa visão? E nós vamos conseguir observar isso com este exoplaneta, o Kepler-16b. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias. Então, bora lá! E hoje vai ser uma ambientação de ficção aqui nos Escalaptites. Bom, então vamos colocar aqui no nosso localizador o Kepler-16b. Ele que fica em torno da estrela Kepler-16, colocando aqui no marcador, olha só. Essa estrela, pessoal, ela trata-se de uma estrela que está a uma distância de 200 anos-luz, aproximadamente, aqui da nossa Terra. Está ali na direção da constelação de Cisne. Está um pouquinho ali abaixo de Lyra. Então, ela está naquele ponto ali. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Este sistema, pessoal, ele é um sistema binário, são duas estrelas. E o Kepler-16b, ele é um planeta de massa parecido com o Saturno, constituído metade de gás e metade de rocha e gelo. Ele orbita essa estrela binária, a Kepler-16. Aqui nós chegamos em uma das estrelas, esta que é a anã vermelha. E olha só, formando aqui este sistema, para vocês compreenderem, de um lado temos uma anã vermelha e lá do outro lado temos uma anã laranja. Reparem que o brilho da anã laranja é um pouquinho mais intenso, dá para perceber. Então, olha só, forma esta ambientação aqui bem legal. Observando a sua localização aqui pelo mapa do Space Engine. Então, aqui estão elas, as duas estrelas, a Kepler-16. E mais ao exterior, ali naquele ponto, está o Kepler-16b. Ele aqui em relação a estrelas próximas. E o posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea, ele está neste ponto aqui, na direção da constelação de Cisne. E o nosso universo observável. Bom, então, bora lá, vamos explorar este exoplaneta. Um vídeo aqui hoje de exoplanetas é bem interessante. E olha só que legal esta visão aqui. Pela primeira vez aqui, nós vamos ter uma visão de um planeta em relação a duas estrelas semelhantes ao nosso Sol, uma ao lado da outra. Um detalhe é que este exoplaneta tem um aspecto bem semelhante ao de Saturno. E aqui está ele. Olha só que legal. Reparem que ele tem alguns anéis, né? Passando aqui pelos anéis e lá as duas estrelas. E um pouquinho do visual dele aqui. Ele foi descoberto pela sonda espacial Kepler da NASA. Os cientistas, eles foram capazes de detectar o Kepler-16b usando o método de trânsito. Então, conforme o exoplaneta realiza, né? Quando eles notaram o escurecimento de uma das estrelas do sistema, mesmo quando a outra estava eclipsando. Então, é mais ou menos assim este método de trânsito. Olha só. Nós temos aqui a órbita do exoplaneta, tá? Que corre lá pelo horizonte. E ali estão as estrelas. Então, conforme ele entra neste trânsito aqui, olha só. Reparem que vai eclipsar as estrelas. Então, conforme ocorre a sua passagem, como no caso aqui foi um sistema binário, né? Então, isso ocorreu em... Foi uma estrela de cada vez, né? E foi assim que eles detectaram, olha. Passando em frente de uma. E logo em seguida, né? Ocorre a passagem em relação ao outro. Reparem que com os próprios anéis já dá uma... Ofuscada na luz. E fica um visual muito bonito, né? Dele aqui em relação às estrelas. Observando aqui a formação deste sistema, olha só. Kepler 16A, 16B e aqui o exoplaneta. Aqui temos uma anã vermelha. Uma anã laranja. E o nosso planeta gasoso. Então, né? Ele ficou eclipsante, essas estrelas. E desta forma, né? Foi possível a sua detecção. Olha só que incrível, cara. Como uma curiosidade, tá? Como pode ser visto a partir da Terra, a Kepler 16B irá... Ela transitou, aliás, a estrela, né? Uma dessas estrelas em 2014. E cruzou com a segunda estrela em 2018. Depois disso, o Kepler 16B aqui, ele permanecerá indetectável usando o método de trânsito até em torno de 2042. Porque o que vai acontecer? É isso que eu acabei de falar. Passou um tempo, ele eclipsou ali a primeira estrela. Depois de um tempo, em 2018. E eclipsou a segunda. E o que ocorre é isso daqui, né? Ele corre, olha só, esta órbita. Então, até lá o outro ponto, vai ser mais ou menos no ano de 2042, que ele vai ser detectável. Ele vai ficar detectado novamente. voltando aqui para ele, né? Lá ao fundo, aquela galáxia que vocês estão vendo ali, olha, é uma das nuvens de Magalhães. Aqui está no marcador aqui, colocando agora, tá? E olha só que legal essa ambientação, né, pessoal? O Kepler-16b orbita aqui perto da borda externa da zona habitável deste sistema binário. Ele é um planeta gasoso com uma temperatura, né, de superfície entre 100 graus negativos e 70 graus negativos. E aqui um pouquinho dele, muito bonito o aspecto dele. Vamos tentar pousar aqui em um ponto, tá? Fazer uma visão de horizonte aqui de sua atmosfera em relação lá às duas estrelas. Vamos ver. Eu acho que a gente não vai conseguir pousar nele por se tratar de um planeta gasoso. Mas olha só, como antes do gás, né, ele já tem uma atmosfera bem intensa, vamos dizer assim. E olha só que legal essa visão. Entrando aqui um pouquinho na parte do gás, olha. E aqui, olha como que fica o aspecto, né. Vamos tentar chegar bem próximo aqui, olha. Então, esse aqui é o limite que eu consigo chegar, né. Cara, calma aí. Parece que tem um negócio lá embaixo, estão vendo? Cara, parece um oceano, não sei. Uma parte rocha. Mas eu não consigo avançar daqui. Nossa, bem misterioso. E aqui a visão das duas estrelas. Colocando aqui... Eu vou avançar um pouquinho aqui no tempo, olha só. Para a gente notar aqui a movimentação dele. Então, é mais ou menos assim a sua movimentação. Reparem que esses gigantes gasosos, né, eles têm diversas destas manchas, vamos dizer assim, né. Assim como Júpiter e tal. Isso deve ser consequência, né, de choques com asteroides. Olha só essa mancha como é bem evidente, cara. Olha. Muito legal, hein. E aqui ele em relação às duas estrelas. Explorando aqui um pouquinho as duas estrelas, olha só. Uma ana laranja e uma ana vermelha. E aqui na outra posição, a segunda estrela. Reparem que, né, quando ele está contra as duas estrelas, ele fica com um brilho bem aparente lá. Olha só. Legal, hein, pessoal. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.